Olá, bem-vindo ao Panorama desta semana. Aqui você acompanha reportagens que foram destaque nos últimos dias, matérias do ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos sociais e que a gente espera que contribuam para um debate consciente. Toda semana, reportagens com temas relevantes para a sociedade, produzidas e exibidas pelo seu jornal, o telejornal diário da TVT. Nosso panorama de hoje é sobre a realidade da população negra do nosso país. Como você sabe, novembro é o mês da consciência negra, momento importante de reflexão sobre a história e a cultura negra. É de se perguntar, por que o racismo, a discriminação e o preconceito ainda tem tanto espaço na nossa sociedade? Por que será que negros e pardos ganham menos? Não ocupam cargos de chefia? Não aparecem na TV e nas capas de revistas? O tema da nossa primeira reportagem é a força devastadora da discriminação racial sobre as crianças. Elas ainda estão construindo sua identidade e por isso são mais vulneráveis. É uma discussão que a sociedade inteira tem que fazer, porque racismo não é uma coisa natural que nasce com as pessoas. É coisa que, infelizmente, se aprende. Carolina tirou de letra o preconceito da coleguinha. Mas, em geral, não é o que acontece. Se o racismo já causa estragos na vida de um adulto, na criança, este impacto pode ser devastador. Tem uma tristeza muito grande das crianças, às vezes, uma apatia, um rendimento escolar que é prejudicado, ou um ataque ao próprio corpo. História de crianças, por exemplo, que arrancam os cabelos. Não é que elas cortam, elas arrancam os cabelos. Raspar a pele com lâmina para tirar essa pele negra. Essas são algumas das formas como o sofrimento dessa criança pode se manifestar. Gustavo conta o que enfrentou nos primeiros anos de escola. Tinha umas meninas que me chamavam de negrino, pastoreio, de saci. E eu ficava muito abalada, eu ficava muito triste. Eu chegava em casa chorando. A maior parte dos ataques às crianças acontecem nas escolas, pelos colegas e pelos pais deles. Dissemina o racismo, a discriminação, no dia a dia. Através do quê? Através das piadas, através dos apelidos, a discriminação através do impedimento de que determinados grupos possam fazer parte de um coletivo maior econômico, financeiro, cultural. As crianças brancas vão reproduzir isso. Elas estão sendo educadas para serem racistas. Gustavo superou com a ajuda da mãe, que sempre teve orgulho de ser negra. Quando ele chegava em casa, nós conversávamos muito, sempre conversamos muito. Se ela já vier, de certa forma, valorizada pela sua família, na sua cor da pele, no seu tipo de cabelo, na cultura do seu grupo negro, isso não prepara, mas isso garante que a criança sofra menos impacto. Mas a piscanalista diz que para aqueles que não têm o suporte da família, o impacto da discriminação é ainda maior. Ela não consegue entender por que aquele colega não quer brincar com ela, porque ela é negra. Se isso não for cuidado, ela passa a acreditar que ela vale menos do que outras. Para Miranda, poucas escolas estão preparadas para lidar com o racismo. Faltam referências positivas sobre os negros nas aulas e nos livros. Em algumas situações, a criança que foi vítima de discriminação racial, ela passa a ser culpabilizada. É ela que tem que sair da escola. A piscanalista acredita que debater o racismo nas escolas é uma das formas de combatê-lo. A escola é um espaço fundamental, tanto para discutir isso com uma superação da discriminação racial, e se ela não toma nenhuma providência, aí sim, ela vai disseminar, ela vai fazer com que isso permaneça da mesma forma. Porque a questão racial, da discriminação racial, ela só vai ser superada nos grupos, na sociedade como um todo. Agora a gente mostra um belo exemplo de superação. Uma professora, que sofreu muito com o racismo quando era pequena, resolveu escrever um livro infantil para combater o preconceito e tratar de direitos humanos com as crianças. A história de Tayó está correndo o país nas escolas. Uma garota negra que adora seu cabelo crespo e sua origem de princesa africana. O Mundo no Black Power de Tayó é um livro premiado com prestígio internacional. A história dele foi contada numa roda para estudantes pela própria autora, Kilsandia Oliveira, no Festival do Livro e da Literatura de São Miguel. Tayó tem seis anos. É uma menina de beleza rara. Quando os colegas de classe falam para a Tayózinha que o cabelo dela é ruim, ela responde. O meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Tayó significa da alegria. O nome da autora, Kilsand, em Yorubá, quer dizer rainha da noite. Diferentemente da personagem que tem orgulho de ser o que é, a autora, doutora em educação e mestre em psicologia pela USP, teve de aprender a se tornar tão orgulhosa de si mesma quanto Tayó, depois de passar por duras penas. Numa época em que ser criança negra numa escola preconceituosa era quase insuportável. Eu tinha que parar, ia ao banheiro, fazia xixi. Professor, e o professor fazia de conta que não me escutava. Fiz xixi nas calças. E ela ligou o chuveiro e eu chorando, aí que eu berrei mais ainda. E ela foi, me empurrou, me jogou para debaixo daquela água gelada. E aí ela disse assim, fique aí. Kilsandia sentiu a professora colocar um tufo de papel higiênico em sua boca. E pouco depois, humilhada, viu a professora voltar com a turma toda. Ela disse, olhe bem para o que vocês estão vendo. É assim que todo preto deve ser tratado. Racismo, discriminação e preconceito, eles são aprendidos porque eles são ensinados. Então, é preciso ensinar o outro lado da história. É povoado pelos seus ancestrais, que não a deixam se esquecer de que faz parte da mais nobre casta real africana. O mundo no Black Power de Tayo. Ele fala numa linguagem direta para criança, mas é uma criança já empoderada e fortalecida. Dentro das suas questões, dentro da sua negritude, da sua crespitude. Para a apresentação, Kilsandia trouxe o rapper James Bantu. É vida mais escrava. A importância desse tipo de publicação, com essa discussão, é alimentar esse povo que tem fome de exemplo, fome de referência. E quando eu faço essas contações, é muito comum eu perceber as crianças puxando o elástico, as meninas puxando o elástico e soltando seus cabelos. Você tem muitos alunos afrodescendentes? A maioria. É? É, a maioria. E como eles lidam com isso? Alguns lidam super bem porque a própria família já incentiva. Outros, a própria família acaba embutindo na criança a vergonha, o medo, a diferença. E uma apresentação dessa, a senhora acredita que faz diferença? Eu acredito que sim, porque eles podem levar até para casa mesmo a questão do orgulho, de ter toda aquela questão de trabalhar em casa com os pais. Sobre a cabeça, a parte do corpo de que ela mais gosta, ostenta o seu enorme cabelo crespo, sempre com o penteado chamado Black Power! Black Power! Black Power! Pois é, um livro infantil pode ser também uma ferramenta para a inclusão. Parabéns à grande Kilsandia Oliveira pelo lindo trabalho que ela faz. Você sabia que o Brasil é o segundo país com maioria de habitantes negros em todo o mundo? Só perde para a Nigéria. Mesmo assim, o preconceito continua. O Panorama já volta com reportagens sobre os crimes de racismo e injúria racial. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho